Música Antes mesmo de saber ler, eu já gostava das imagens e tal, então eu sempre fui uma criança, leio a criança, depois um adolescente, que foi um leitor muito ávido por quadril. Como qualquer criança, desde pequeno, começando a ler os gibis, super-heróis, desde pequenininho, minha mãe comprava quadrinhos para mim, e foi daí que começou o interesse. Oi, meu nome é Diego Figueiredo, eu sou formado em História, eu fiz o mestrado na área de Ciências Sociais, com ênfase de Ciência Política, e assim, tanto na minha pesquisa dentro da História, quanto nas Ciências Sociais, eu trabalhei com essa área de Histórias em Padrinhos, como é que eu se relacionava com a História Política Mundial. E aí, galera da EBC, saudações para vocês, bem-vindos aqui ao Universo Maravilhoso dos Quadrinhos, eu sou Nestabo Ramos, sou designer e quadrinista. Olá, meu nome é Lucas Guedes, eu tenho 36 anos, eu sou artista plástico, quadrinista, diretor de arte, designer, enfim, eu faço várias atividades aí. Na verdade, Histórias em Padrinhos são todas as formas de arte sequencial que envolvem balões e figuras, eles são basicamente histórias de quadrinhos. Os mangás e os comics, eles são histórias de quadrinhos, assim, a diferença entre eles é a forma narrativa, como se constrói as histórias, e a estrutura também, porque o mangá, ele tem uma estrutura de leitura diferenciada, se começa ao contrário, a leitura traz pra frente do formato, normalmente, do ensino do quadrinho americano, que são os comics. A gráfica nova é considerada obras que são fechadas em si e elas costumam ter um valor dentro dela ali, de produção e de fabricação muito mais elaborada do que as obras vão mais, que são descartáveis do diálogo. Antigamente, os quadrinhos, eles eram, haviam um certo preconceito, inclusive, da área, partindo da área educacional, onde não via o quadrinho como cultura. E, de uns anos pra cá, isso mudou muito. O preconceito com o quadrinho nacional era maior, a preferência do público por quadrinho estrangeiro era maior, eu acho que hoje isso tá um pouco mais equilibrado. Ainda existe uma percepção geral de que quadrinhos são melhores para um tipo de público do que para outro, ou para um tipo de história do que para outro, né? Tipo assim, o velho papo de que quadrinhos é coisa de criança. É possível sobreviver sim, cara, mas você tem que sobreviver com cuidado, não dá pra você sobreviver só com isso. Você pode trabalhar com isso, que é maravilhoso, como eu trabalho, mas eu também faço outros, e tô envolvido com outros projetos também. Em qualquer área artística, seja nos quadrinhos, ou no cinema, ou aqui no Brasil, você precisa ter um plano B. É bom que você tenha. Viver de quadrinhos? Não, essa é uma pergunta clássica, queria dizer. A minha experiência pessoal, é que viver das minhas escolhas profissionais aí, que não são só os quadrinhos, que é essa soma aí dos quadrinhos, um pouco de direção de arte, um pouco de design gráfico, um pouco de produção gráfica, é um jeito de viabilizar a vida. A internet te permite alcançar, assim, infinitamente mais pessoas. É um bom jeito de eliminar atravessadores e de atingir um público sem depender de um terceiro ou de uma intenção de uma outra pessoa, de um outro grupo. Especialmente para jovens artistas ou para quem está começando agora, atualmente é difícil visualizar outro caminho. Se você vai... Pô, você quer publicar quadrinhos? Começou agora. Internet, vai ser o seu primeiro canal ali. De hoje você tem financiamento coletivo, que você pode... Se você tem um acervo de amigos muito grandes e amigos que te apoiam, o financiamento coletivo é uma boa saída. É uma coisa que veio também nos últimos anos como uma ferramenta muito importante de viabilização de quadrinhos. Então, assim, muita coisa está sendo publicada porque existe esse modelo. Mas também, aos poucos, tem tido mais espaço dentro dos editais públicos, para cultura, para quadrinhos. A gente, eu e mais um grupo de colegas e amigos aí, a gente organiza uma feira em Brasília, que é a Dente, que é a feira de publicações aí, que segue um modelo mais ou menos similar a outras feiras. E nos últimos anos tem... Consolidora, porque serve tanto para os autores e editores, especialmente os que estão fora do esquemão industrial, terem um espaço de público e de venda objetivamente do material. É adquirir essa consciência, começar a pensar não só como artista ou roteirista, é você começar a pensar como empresário, para você agenciar o teu próprio trabalho, apresentar para a editora e por aí vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho